Pensa comigo, com Gabriel Chalita. O escritor, filósofo e professor Gabriel Chalita está conosco todas as quarta-feiras. Tudo bem, Chalita? Bom dia pra você. Tudo bem, Nonato? Prazer imenso estar com você, com os nossos ouvintes. E eu resolvi trazer uma notícia muito bonita, assim, hoje pra... Vocês gostam de falar de aquecer o coração, coisas que vêm do coração, né? Aconteceu um fato muito interessante ontem no Rio de Janeiro, a parceria do Retiro dos Artistas com o Sesc. O que é isso? Quem acompanha um pouco a classe artística, quem é do Rio, né? Ou quem está ligado, assim, um pouco na nossa identidade, na nossa história, há um lugar em que pessoas que passaram a sua vida fazendo arte, se dedicando como pintores, como escultores, como bailarinos, como músicos, como artistas, atores e atrizes no palco, na tela, depois de aposentados, assim, vão morar nesse lugar. É um retiro dos artistas. Esse retiro dos artistas tem mais de 100 anos. E é um lugar muito bonito aqui no Rio de Janeiro, hoje eu estou no Rio de Janeiro, é um lugar muito bonito no Rio de Janeiro. Só que, Nonato, há algum tempo, o retiro dos artistas passa por algumas dificuldades financeiras. O presidente lá é o grande ator, né? O Stepan Necessian, e faz de tudo para ajudar esses artistas. Muita gente da classe artística também tenta ajudar, mas eles iam passando por dificuldades financeiras. E o presidente da Fé Comércio do Rio, o Antônio Queiroz, ele muito sensível a esse tema, a essa identidade, resolveu criar uma unidade do Sesc ali no retiro dos artistas. E ontem foi o lançamento disso, essa parceria em que o Sesc vai ajudar os artistas que estão lá, são mais de 50 pessoas. E eu vi cenas lindas. A Iris Bruse, que é uma atriz de 89 anos, né, que há pouco tempo foi para o retiro dos artistas, eu vi o encontro da Marieta Severo com ela. A Marieta Severo, que inclusive está ajudando a construir uma outra casinha lá no retiro dos artistas. A emoção de uma com a outra, assim, gerações diferentes de pessoas compreendendo que a gente não deve abandonar ninguém. Ainda mais aqueles que dedicaram a sua vida para a construção da nossa identidade cultural. As palavras da Zezé Mota, foi apresentado por um artista, né, o Jaime Leibovic, que tem quase 80 anos e que mora lá. O maestro Mauro Continentino, que tocou ali na apresentação. E eu fiquei muito feliz, Nonato, porque um país sem memória, um país que não respeita a sua história, um país que não respeita os seus idosos, as pessoas que dedicaram a sua vida para a construção desse próprio país, é um país complicado nas suas relações humanas. Então, quando a gente vê uma notícia dessa, né, o SESC faz um lindo trabalho no Brasil todo, as pessoas às vezes conhecem só uma parte do que o SESC faz, que é a parte cultural, mas o SESC tem uma parte de saúde muito grande, de esporte, o SESC tem uma parte de assistência social, Mesa Brasil, que ajuda a alimentar pessoas que não têm condições de serem alimentadas, de repente vai e faz essa parceria tão bonito, num lugar tão bonito do Rio de Janeiro, e é o único estado, aliás, que tem um retiro dos artistas, São Paulo teve no passado, não tem mais, e ali estão essas pessoas que fizeram a nossa história. Eu acho que essas coisas boas precisam ser divulgadas, e a gente sempre lembrar, né, da beleza que é o exercício do cuidar. E ali, Nonato, como a gente vai ter muitas atividades, o que é muito bonito? As pessoas, aliás, essa fala vale para quem mora em cidades onde há asilos, onde há idosos ali em alguns lugares, sabe uma das coisas que essas pessoas mais precisam? Conviver com outras pessoas para poder contar suas histórias. Quando a gente vai aqui no Retiro dos Artistas, eu passei a minha vida frequentando asilos, você entra para conversar com uma dessas pessoas, eu fiquei conversando com a Iris Bruse, por exemplo, ontem, quantidade de histórias que ela me contou, e eles não querem parar de contar a história, porque eles têm muitas histórias para contar, e às vezes tem pouca gente para ouvir as suas histórias. Sem dúvida, sem dúvida, você tem toda a razão, Chalita, e que bela iniciativa aí do Estefan Nessian, da direção do Sesc também, porque, como dizia a Dona Irã Barbosa, em casa, envelhecer é uma árdua. Quando alguém me chamar de velho, sorbia, cantando assim, sou velho, sou feliz, mais velho é quem me diz. É isso, Gabriel Chalita, muito obrigado aqui, não é? E o meu pai tinha uma frase seguinte, eu não sou velho, eu sou experiente, ele sempre dizia isso, eu sou usado por aí, mas ele não dizia que ele era velho. Obrigado, viu, Chalita. Você sabe que tem muitas experiências educacionais hoje, ouvindo essa música também, na China, por exemplo, na Finlândia, de avós irem para a escola contar histórias para os seus netos. A gente precisa respeitar as pessoas mais velhas, a experiência das pessoas mais velhas, esses cabelos brancos lindos que têm tantas histórias, essas rugas que têm tantas histórias, essas relações nos ajudam muito. Vamos cuidar um dos outros. Sem dúvida. Obrigado, boa semana para você, Chalita. Até semana que vem. Até. Portanto, aí o Gabriel Chalita sempre trazendo essas reflexões importantes para a gente.